No site da Comissão Nacional da Pastoral Familiar, as informações para a celebração da Semana da Família, que será de 9 a 15 de agosto. Entre os subsídios, Hora da Família, edição especial com o tema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. O livreto, com todo o roteiro de celebrações, está em sintonia com o mês vocacional e pretende celebrar a vocação de ser família. Por chamada de vídeo, conversei com a coordenadora diocesana da Pastoral Familiar, Anésia Bonetti, que falou sobre esta semana. Aqui na diocese nós vamos iniciar no dia 9 de agosto, que é a abertura da Semana Nacional da Vida a nível nacional. Então estaremos com a CNBB a nível online, né, YouTube. E durante a semana usaremos o Hora da Família, que é um subsídio que vem algumas celebrações para os grupos. Ou, neste momento de pandemia, as famílias em casa estar celebrando. E cada paróquia também está livre, né, para fazer aquilo que convém neste momento. O material de apoio traz os temas para serem celebrados durante os sete dias da Semana Nacional da Família. As paróquias já fizeram os pedidos, já estão com eles. Este ano também tem por PDF. Então é uma maneira de chegar realmente em todas as famílias, em todas as casas. As famílias estão convidadas para dois momentos de vivência nesta semana especial. Como sugestão na nossa diocese, além do subsídio, dois momentos de orações na família, na casa da família. Que o primeiro é a oração de bênção dos filhos. Os pais abençoam os filhos. Uma oração preparada pela pastoral litúrgica. E o outro momento é a oração da família pedindo sobre as vocações sacerdotais. Em especial pela ordenação do diácono Antônio, que será dia 15, né, que é o último dia da Semana da Família. Também por chamada de vídeo, conversei com o padre César Pogre, assessor diocesano, e também no estado do Paraná, da pastoral familiar. O Papa Francisco, né, ele nos diz, né, temos que apostar na família. Porque é na família que nós temos, né, os melhores momentos para partilhar e também as mais belas alegrias para celebrar. A família continua. Aquilo que o documento de Aparecida já nos afirma. É uma graça, é um dom, é um presente de Deus. E certamente também nesses momentos é onde nós nos sentimos seguros.